Olá a todos, antes de continuarmos falando das metodologias de extensão rural, eu acho interessante a gente fazer um pouco de contextualização, até para vocês terem uma visão maior de campo, um pouco de teoria, que isso aqui perpassa modernização, desenvolvimento e dualismo no campo. Existem vários conflitos, várias disputas, muita coisa para discutir, só que hoje nós vamos nos concentrar, falar um pouco desse dualismo entre a agricultura familiar e a agricultura patronal. Vamos fazer dois vídeos para ficar mais fácil de ser acompanhado por vocês. Então nós temos bem claramente no Brasil essa divisão entre dois modelos, o modelo da agricultura familiar e o modelo da agricultura patronal ou sistema agroexportador. E hoje nós vamos tentar entender essa divisão, por que ela existe, quais são os argumentos de cada lado, e depois tentar debater com vocês a realidade de cada argumento. Dentro da agricultura familiar e patronal, nós temos cada um defendendo o seu lado. Então nós temos os defensores da agricultura familiar e os defensores da agricultura patronal. O que é que cada um fala do outro? Quem defende a agricultura familiar, o que é que ela fala da agricultura patronal? Fala que esse sistema exige investimentos constantes em modernização e mecanização para ganhos em escala e que esse sistema é incompatível com o modelo familiar de produção. Fala ainda que existe concentração fundiária por parte do modelo patronal, que isso promove aumento da pobreza, aumento da fome e que eles ainda se utilizam de trabalho escravo no campo. Já os defensores da agricultura patronal falam o que da agricultura familiar? Que esse tipo de sistema é um ambiente de atraso, que é um sistema onde predomina desqualificação, tanto do sistema como da mão de obra, que é incapaz de responder ao dinamismo econômico atual. Ou seja, cada um está fazendo a defesa do seu, acusando o outro. Então agora nós vamos conceituar um pouco de cada um. O que é a agricultura familiar? É uma organização produtiva de responsabilidade exclusiva do grupo familiar, onde pode ter apoio de outras pessoas, mas que não pode exceder aos membros familiares. Depois nós vamos detalhar isso aqui na legislação própria. E esse grupo familiar é responsável por todo o processo produtivo, desde a escolha da cultura, o que nós vamos colocar esse ano, vamos trocar a cultura, se vai ter diversificação, ou se vai haver maior concentração na produção, o tipo e a forma que vai ser introduzido esse plantio, como vai ser a forma de escoamento e comercialização da produção, se vai industrializar, se vai vender in natura, tudo isso é discutido e decidido pelos membros familiares. De acordo com esse autor, Neves, é uma forma de organização da produção em que a família é, ao mesmo tempo, proprietária dos meios de produção e também executora das atividades produtivas, seja terra, maquinários e benfeitorias. A agricultura familiar tem algumas características, dentre as quais a gente pode citar grande capacidade de gerar empregos e distribuir renda, contribuir para a diversificação do uso do espaço rural e possibilita práticas que preservam o meio ambiente, garantia de maiores fontes de biodiversidade, preservação das características paisagísticas do território. Então, se a gente for colocar em análise ambos os sistemas, é possível verificar, sim, que realmente o modelo agroexportador, ele faz realmente uma alteração muito maior da paisagem e, em geral, são produzidos monocultivos, promovem uma menor biodiversidade que pode acarretar consequências futuras e até imediatas. E o sistema familiar, por ter o menor poder de alteração da terra e, porque eles produzem diversas culturas, há uma maior biodiversidade e uma menor alteração do paisagismo do território. A agricultura familiar ainda promove a proteção do capital cultural, porque aquelas atividades são desenvolvidas pela família, então há uma transferência não só de relações, de aprendizado, de meios de produção, mas também transferência da cultura daquela família para os novos agricultores, os novos descendentes que estão entrando no ramo. Então, isso também vai fortalecer essas relações familiares, mesmo que hajam disputas e brigas para escolher a forma de produção, o que produzir, as alterações e como fazer a comercialização. Há uma união dessa família, então isso depois passa e a união se mantém. Promove também a contenção do êxito rural e também a melhoria na segurança alimentar, já que esse sistema, a produção praticamente toda fica para ser comercializada ou consumida na própria região, no próprio município. O que a gente ainda pode falar da agricultura familiar no Brasil? Dos estabelecimentos totais no Brasil, nós temos hoje 4,8 milhões de estabelecimentos, 85,2 são estabelecimentos familiares, ou seja, a grande maioria, totalizando 4,1 milhões de propriedades. Apesar de nós termos a maioria das propriedades no sistema familiar, em geral essas propriedades são pequenas. 30% tem menos de 10 hectares. E quase 40% tem menos de 5 hectares. Então nós temos aqui muitas famílias, muitas propriedades com pequenas áreas de terra, que é justamente o contrário do outro sistema. Poucos produtores com extensas áreas de terra. A agricultura familiar é a principal fonte geradora de emprego no meio rural, em torno de 14 milhões de pessoas estão envolvidos com essa atividade. Ocupam apenas 30,5% da área total. No entanto, são responsáveis por 37,9% da renda bruta total da agricultura. Assim, produzem 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira. E no país dos latifundes, a produção da agricultura familiar disputa com o agronegócio exportador a atenção do poder público. Mais na frente a gente vai falar um pouco mais ativamente dessa disputa. E pode apresentar alta produtividade, que contrasta com as lavouras de monoculturas e pastais da pecuária extensiva. Isso aqui é um erro muito comum a gente achar que o pequeno produtor tem baixa produtividade e o grande produtor sempre vai ter maior produtividade. Nem sempre isso é verdade. Apesar do sistema agronegócio exportador estar sempre buscando melhorar os índices, produzir mais com menos, quando você tem um sistema menos intensivo, você tem condições de apresentar alta produtividade, porque você tem como dar mais atenção, seja para a lavoura ou seja para os animais. Então se você só tem aquela vaquinha, você vai ter atenção total, 100% em cima dela e você pode ter alta produtividade. Você só tem um leitão para você engordar, aquele trabalha só em cima dele. Se ele tiver qualquer coisa, você já percebe, já entra com o tratamento, já procura o veterinário. E aí você tem sim, é possível ter bons índices, que podem ser inclusive maiores do que o da agricultura patronal, o sistema agronegócio exportador. No entanto, eles ganham o que? Eles têm uma grande quantidade de animais, eles têm uma grande quantidade de cultura, de área produzida, área plantada. E aí, apesar dele poder ter uma menor produtividade, ele vai ganhar na quantidade. Nós temos uma lei específica da agricultura familiar, a Lei 11.326, de 24 de julho de 2006. Algumas diretrizes dessa lei já foram pré-estabelecidas quando a criação da Lei do Crédito Rural, onde já há uma certa designação do que é agricultor familiar, lá em 1965. Mas nós não tínhamos essa lei específica falando da agricultura familiar. Então, no seu artigo 3º, para efeitos dessa lei, considera-se a agricultura familiar, o empreendimento familiar rural, aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente aos seguintes requisitos. E eu não coloquei todos, mas botei os mais importantes. Não detenha a qualquer título área maior do que 4 módulos fiscais. Utilize predominantemente mão de obra familiar nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento. Tenha percentual mínimo da renda familiar originada da atividade econômica do seu estabelecimento ou empreendimento, da forma definida. E dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. Então, isso já vai um pouco de encontro com o que a gente acredita ser agricultor familiar. Já é apenas uma oficialização do que a gente já entende, já conhece do que é isso de agricultura familiar, de acordo com os estudos, pesquisas e o nosso conhecimento próprio. Aqui nós vamos mostrar agora o percentual do valor bruto da produção de produtos selecionados produzidos em estabelecimentos familiares. Então, quanto maior esse percentual, mais associado está o produto à agricultura familiar. Então, em primeiro lugar, nós temos o fumo com 97% de VBP, depois mandioca, depois feijão, depois suínos, pecuária leiteira, milho, aves, ovos, soja, arroz, café e pecuária de corte. Então, não é porque, por exemplo, soja esteja bem associado com o sistema agroexportador que ele não possa ser produzido pelo sistema familiar. Então, ele apresenta sim, por exemplo, aqui uma alta relação com a agricultura familiar. Então, tudo que pode ser produzido pelo sistema agroexportador pode ser produzido também pelo sistema familiar. Inclusive, um agricultor familiar, a tendência, se ele continuar crescendo e se ele quiser se inserir mais intensamente no agronegócio, ele acaba se tornando um agricultor do sistema agroexportador, aumentando sua área, vai passar daqueles quatro módulos fiscais, daqui a pouco ele vai necessitar de mais funcionários e a gente vai discutir um pouco isso mais na frente. Desde a década de 90, a agricultura familiar passou a constar mais na pauta das políticas públicas. Mas isso não se deu assim de graça. Ah, vamos ali ajudar os agricultores familiar. Foi graças a pressões de movimentos sociais, rurais, organizados, que, observando esse quadro de exclusão, insatisfeitos com esse quadro de exclusão do pequeno produtor rural, começaram a mais fortemente lutar. Apesar disso ter sido já demanda bastante antiga, isso foi sufocado nas décadas anteriores e a partir da década de 90 começou a ganhar mais força. E no Brasil, essa agricultura familiar, essa categoria, surgiu a partir da convergência de esforço, articulado por dirigentes de Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, principalmente a CONTAG, que foi atrás dessas brigas, que tomou para si a responsabilidade. Mas teve também apoio de instituições, inclusive instituições internacionais, como a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, e também grande apoio do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que fez várias políticas, instituiu várias políticas de crédito para a agricultura familiar, ajudando esse desenvolvimento do pequeno agricultor. Então, esse fortalecimento, como a gente disse, já desde 1965 já tinha algum embasamento, mas era muito tímido voltado para a agricultura familiar, medidas muito tímidas, voltada mais para o grande produtor. E aí, em 96, nós tivemos a criação do PRONAF, isso fortaleceu a agricultura familiar. Em 2000, nós tivemos a criação do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Em 2001, transferência de atribuições do Ministério da Agricultura e Pecuária para o Ministério de Desenvolvimento Agrário, criando uma separação clara, mas clara, de distribuição de atribuições e de recursos entre os dois modelos, ganhando um pouco mais de força a agricultura familiar nesse momento. Então, isso teve conflito com o sistema agroexportador. Por quê? Se você está criando um recurso para o sistema familiar, você está atirando de algum lugar esse recurso. Então, de onde é que é? Do sistema agroexportador. Então, há uma insatisfação desse sistema contra o outro, justamente por conta dessa divisão de recursos. E por isso que a gente tem que analisar bem o discurso de cada lado, porque ele tem um pouco de envolvimento com o interesse pessoal. Um pouco não, né? Muito. Então, a Organização de Movimentos Sociais buscou reunir forças e exigiu melhoria das políticas públicas e contraposição do sistema rural vigente. Então, não há mudança se não há demonstração da insatisfação. É aquela velha história. Ninguém sabe o que o calado quer. Então, tem que haver realmente demonstração da necessidade de mudança para que ela ocorra. E tem que haver luta para isso. Mais recentemente, nós tivemos algumas perdas, algumas derrotas em relação à agricultura familiar, né? Com a extinção do Ministério de Desenvolvimento Agrário e transferência de atribuições para o Ministério de Desenvolvimento Social. Então, nós perdemos um ministério exclusivo voltado para a agricultura familiar. E aí ficou a secretaria e subsecretaria subordinadas à Casa Civil. Essa perda do status não é uma simples perda de status. Você fica subordinado, você perde liberdade de trabalho e com certeza também há perda de recursos, porque agora você está dentro de um outro sistema. Então, hoje nós temos a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário que tomou essas atribuições, além de algumas outras atribuições terem voltado para o mapa. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Agrário, enquanto ele ainda existia, havia uma classificação dos grupos de agricultores, que eles podiam se enquadrar em três classificações. A primeira, os que estão inseridos no campo de atividades econômicas integradas ao mercado. Esses são classificados como agricultores capitalizados. Nós temos já os descapitalizados ou em transição, mas com algum nível de produção destinado ao mercado. Então, ele está inserido na atividade agropecuária e ele consegue fazer algum tipo de comercialização, ainda que pequeno, ele está em transição. E nós temos o terceiro grupo, que são os residentes no espaço rural, que eles podem ser assalariados agrícolas, ou não agrícolas, ou até não assalariados, com produção agropecuária voltada para praticamente, exclusivamente o autoconsumo, ou seja, é o produtor de subsistência. Ele não consegue ainda, ele não está inserido ainda no agronegócio, não há comercialização da sua produção. E, com correntes ideológicas que guiam a agricultura familiar, nós podemos citar essa da agricultura familiar fortemente inserida em mercados cada vez mais dinâmicos e competitivos, com o uso intensivo das tecnologias modernas, ou seja, aquele discurso de dizer que a agricultura familiar não pode se modernizar, que não pode acompanhar a dinâmica, vai por terra, quando a gente observa essa ideologia citada por esse autor, e que a gente pode verificar isso a campo, já é possível você notar essas alterações. E o neopopulismo ecológico, que prega a autonomia relativa do pequeno produtor, com utilização de recursos locais, diversificação da produção, e que aponta para a sustentabilidade do sistema. Essa ideologia aqui prega que há um aumento crescente, gradual, mais tímido, lento, com sustentabilidade, que também permite nós considerarmos, acreditarmos que há sim um desenvolvimento constante da agricultura familiar no nosso país. Então, por hoje, a gente encerra com essas correntes ideológicas, e na próxima aula, a gente continua falando um pouco do sistema patronal.